Essa foi a primeira entrega de materiais propagativos realizada nesse formato. Nós tínhamos muitos pedidos. Todo dia aparecia um produtor ou um técnico querendo variedades diferentes, querendo pastagens diferentes, e isso demandava muito tempo nosso. Aí o que a gente resolveu fazer? Vamos fazer um evento único, onde a gente consegue atender todos esses técnicos, todos esses produtores, no mesmo dia. Produtores que estiveram na unidade do Polo de Pesquisa e Inovação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR Paraná, Polo de Pato Branco, receberam ramas de mandioca, variedades do IDR da Embrapa, uma crioula e variedades de pastagens. Capiaçu, o Curumi e o Tifton 85, que tem um grande pedido na nossa região, principalmente por causa da bovino cultura de leite. Marcos Pontes é do município de Coronel Vivida. Foi um dos produtores beneficiados. Na verdade, é uma pastagem boa para a produção de leite, né? Tem bastante proteína, e a minha ideia é aumentar, né? A partir dessas mudas aí, e a mandioca também vai ajudar, porque eu tenho bastante criação de galinha lá e porcos, aí eu aproveito. As mudas de batata doce serão repassadas aos produtores no dia 7 de dezembro, durante a terceira oficina de raízes e tubérculos. Os interessados nas mudas devem realizar o pedido pelo formulário acessando o link abre.ai.mudasbatatadoce.